E agora você vai conhecer o mais novo endereço do Boca Rodas e Pneus. E nós fomos convidados a conhecer a ampliação e o mais novo endereço da Boca Rodas e Pneus. Vamos lá? E agora eu vou conversar com o Eduardo, que é gerente comercial. Tudo bem, Eduardo? Olha, a loja está super repaginada, está bonita, arejada, vale a pena conhecer. E com uma localização excepcional, que é de frente a UFIS, né? Há quanto tempo vocês estão aqui? Nesse novo endereço aqui, desde janeiro de 2014. Você já tem três anos de empresa? É, quase três anos de empresa. Então já estão com o know-how aí. E com essa ampliação, Eduardo, ampliaram também o serviço? Sim, agora nós atendemos com serviço de ar-condicionado, recarga de gás de ar-condicionado, insufio, som, acessórios, kit multimídia. Inclusive? Inclusive, vocês fizeram um excelente trabalho nesse carro. Conta a história aí para os nossos telespectadores. Esse carro aqui mesmo foi um carro que o cliente comprou zero, na concessionária, e já trouxe direto para cá para a gente fazer a mudança das rodas, né? Ele quis dar uma reestilizada, botar uma roda diferente, maior e bem mais bonita do que a original. Não, mas vocês não trabalham somente com rodas, né? Nosso foco é roda, pneu, alinhamento, todo serviço de suspensão, partilho de freio. Quem quiser vir, trazer o carro, fazer um orçamento, é só procurar você. Isso, sem custo nenhum. Eduardo, obrigada pelo convite para conhecer a sua nova loja. E o programa Destaque Empresarial deseja todo sucesso para você. Eu que agradeço a vocês e deixo o meu convite a todos os telespectadores para vir conhecer nossa loja e nossos serviços de alinhamento, balanceamento, pneu, roda, tudo para o seu carro. Ok. Eu conheci e recomendo. Venha!